Hoje eu tenho uma vida linda, eu amo minha vida, sabe? Minha vida é uma vida de propósito, é uma vida que eu invisto na vida dos outros, eu invisto nos sonhos dos outros. Então isso é muito sério pra mim, assim, eu pegar uma pessoa e saber que ela sonha em vir pra Austrália, eu posso, eu tenho todo o conhecimento pra ajudar ela a chegar aqui da melhor forma. E ela ter um sucesso muito mais rápido do que eu tive. Você poder ajudar, né? Não desperdiçar tanto tempo, porque hoje... Hoje não, né? Mas eu conheço muita gente daqui a 10 anos só fazendo vete, faz um vete de uma coisa, de business, aí depois de marketing, aí depois de carpintaria, aí sei lá, vai fazendo vete, acho que é como se fosse figurinha, que é completar o álbum dos vete aqui na Austrália. E aí eu chamo do ciclo da ilusão, que não chega em lugar nenhum e acaba... Sem planejamento nenhum. Essas pessoas, infelizmente, vão ter que acabar voltando pro Brasil, né? Porque a Austrália não vai mais se renovar a tanto visto, né? E eu falo muito disso no meu plano Austrália, inclusive. Até cria essa linguagem, o ciclo da ilusão e a escada da realização, eu falo, né? Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estou com ela, cearense, está aqui há mais de 20 anos, já morou no Japão, foi dançarina do Beto Barbosa, e tem uma mentoria chamada Plano Austrália pra ajudar os brasileiros a emigrarem com sucesso. Isso! Obrigado, estamos com Márcia Percival, obrigado por ter vindo. Imagina, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu adoro ver vocês jovens chegando aqui na Austrália, criando projetos pra ajudar os brasileiros, é isso que eu adoro fazer. Então, eu apoio sempre os projetos novos, é muito legal estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado você. Eu percebi que você é um pouco o Ronaldinho Gaúcho. O que é isso? O que isso quer dizer? O Ronaldinho Gaúcho, assim, ele tem uns rolês meio aleatórios. Tipo, morou no Japão dois anos, foi dançarina do Beto Barbosa. Eu estava ouvindo seu podcast com o pessoal do nada, você reencontrou o amor da sua vida numa corrida. Corrida, então umas coisas muito aleatórias. E, inclusive, dá os parabéns pra sua filha, que eu vi que ela meteu um golaço ontem. Nossa, ela é uma ótima jogadora de futebol, minha filha. Que isso, tem qualidade. Sim. E, obrigado, veio de cachos novos também, né? Vim, vim, acabei de vir da minha cabeleireira, e passei por aqui, estou super feliz que meus cachos estão renovados. Renovados, muito bonito. Vamos começar pedindo pra você se apresentar. Eu sei que tem muita gente que conhece. Eu te conhecia também lá do Brasil, né? Eu acho que muita gente. Que legal. Minha mãe também se chama Márcia. E eu vi uns vídeos, não sei se minha mãe chegou a ver comigo, mas eu vi uns vídeos seus, e eu lembro que uma vez eu fiz uma function, que você estava na mesa. Você estava na mesa e eu te servi. Isso há muito tempo atrás. Uau! Eu cheguei a dar um oi a alguma coisa assim, mas não foi nada demais, até porque também tinha que ficar servindo as mesas e tal, aquelas coisas assim, mas acho que foi no primeiro, segundo ano de Austrália. Eu lembro disso, foi no Hyatt, lá na Success. Foi no Vision Builders. Nossa, tinha mais de mil convidados lá, não foi? Não, gigante. Isso, eu vou todo ano. Na verdade, é o jantar oficial da nossa igreja, que conta como vai ser os ministérios daquele ano. Então, a gente vai para contribuir com os projetos de ajudar a pessoa a sair da pobreza na África, no Cambódia. Aqui em Sydney também, não sair da pobreza, mas aqui em Sydney eles também têm vários ministérios para ajudar crianças envolvidas com droga, violência doméstica. Então, a gente faz parte desse projeto da igreja. E uma vez por ano a gente vai nesse jantar, que é muito enorme. E aí todo mundo colabora, né? E eles seguem com os projetos. Olha que legal. E eu falei assim, ela parece com a Joelma. Os caixos, né? Os caixos, né? E a gente é tudo lá do norte, nordeste, né? A gente tem umas características bem parecidas, né? Eu tenho um rosto bem redondo, bem de nordestina, assim, e o cabelo enrolado. Não, a maioria, né? Mas é uma característica bem comum do nordeste. Você acompanhava o Calypso? Não. Quando o Calypso surgiu, eu já morava na Austrália. Eu fui conhecer a Joelma, acho que faz uns três anos. Sem brincadeira. É, mas hoje também ela nem tá mais em evidência, assim, né? Então, assim, é uma coisa que acontece quando você mora fora há muito tempo, né? Você se desliga total, né? Assim, é até engraçado. As pessoas me perguntam, né? O que você mais sente falta do Brasil, né? Eu sinto falta de um Brasil que não existe mais, né? Então, por exemplo, vários atores de novela daquela época... Eu tenho 51 anos, né? Então, eu sou de uma época que televisão, não existia internet. Então, por exemplo, muitos dos atores que eu seguia estão morrendo hoje, né? E os novos que estão chegando da última década, eu não conheço ninguém. Não, não faz ideia. Não conheço nenhum vídeo de ninguém. Não, não sei. E a Joelma foi uma delas que explodiu quando eu já morava aqui há uns 15 anos, né? Então, a música... Eu parei, assim, de me envolver com a música brasileira, acho que na época da Ivete Sangalo, pra você ter uma ideia. Daí eu comecei... Mas a Ivete ainda toca essa mulher. Quando entrou essa onda do sertanejo, do sofrência, eu não curti nada disso, nunca participava. Eu não conheço uma música. Eu conheço agora algumas, né? Mas, assim, como não é também uma linha muito do meu gosto, né? Então, acabou que eu não conheço nem os cantores. Mas... Você era a chezeira? Eu era a chezeira. Ia pra Micareta, Carnaval... Ia pra Micareta, pulava Carnaval, corria atrás de trio na Bahia, Porto Seguro. Sério, que legal. Nossa, eu era dessas aí. Você não sente falta... Ah, hoje talvez não mais, né? Depois de 20 anos, mas você sentia muita falta disso no início? Sim, eu sentia tanta falta que eu... Meu primeiro negócio que eu abri aqui na Austrália foi uma empresa de dança e de festa brasileira. Eu fui a primeira promotora a fazer as maiores festas brasileiras da Austrália. Que legal. Era lotado, era lotado. E iam poucos brasileiros, porque tinham poucos, né? Imagina. Nós estamos falando aqui de 1999. Nossa. Então faz muito tempo. Então a minha festa brasileira... Não tinha celular. Não. Não assim como todo mundo tem hoje. O celular não existia pré-pago. Pra você ter um celular, você tinha que ter um plano, né? Sim. Então, assim, você tinha que ter um visto muito longo. Então os estudantes não tinham nem celular, gente. Tinha o telefone em casa, né? Sim. Sim, era tudo... Meu Deus, tá parecendo uma pré-histórica, né? Vamos lá. Chegou na Austrália, não tinha o Opera House ainda. Aí acabou comigo, né? Não, até melhorou, né? Porque, ó... Tô parecendo nova, né? Pra quem chegou aqui. Não, tá muito bem. Você tá com 50 anos. Tá bem. Tá bem demais. Eu não respondi a tua primeira pergunta, né? Que você perguntou se apresenta. Desculpa. Não, aqui eu também fui puxando outros assuntos. Como é que foi... Como é que era a sua vida no Brasil, lá no Nordeste? Por que que você decidiu vir? Se você tinha trabalho, deixou trabalho? Enfim, como foi essa adaptação? Como foi essa história? Como que foi o meu começo, né? Bom, eu, na verdade, quase nunca morei no Nordeste, né? Eu nasci no Ceará, em Fortaleza. Com seis meses de nascida, bebê, meus pais migraram pra São Paulo. Perfeito. Eu venho de uma família pobre no Brasil. Meus pais são semi-analfabetos. Então, é aquela história antiga do retirante, ruralista, labrador, que quer ganhar a vida em São Paulo. Então, essa aí é a característica dos meus pais. Minha mãe era costureira e meu pai não era nada. Não sabia o que ele ia fazer. Aí, quando ele chegou em São Paulo, eu tinha vários tios que eram zeladores no Jardins em São Paulo, um dos melhores pais de São Paulo. E aí, ele conseguiu um emprego de zelador. Meu pai era muito bonito, muito simpático, muito carismático, extremamente simpático, assim. Então, foi muito fácil ele conseguir esse emprego. E minha mãe, como já era costureira, começou a ser costureira dos prédios, né? Então, eu nunca... Eu só morei em Fortaleza dos meus sete aos onze anos. E nunca mais morei lá. Então, assim, minha vida foi toda em São Paulo. Paulista. É, eu me considero os dois, porque se eu tenho muita coisa nordestina, mas, assim, quando eu vejo o meu estilo de vida, o que eu gosto mesmo, eu vejo que eu sou mais paulista mesmo. Você é um pouco do luxo, assim. Não fiquem chateados, meus seguidores cearenses. Eu amo o Ceará. Conforta. É, quando eu vou para o Brasil, eu só fico no Ceará. Eu quase não fico em São Paulo. Ah, porque lá é maravilhoso também. É, mas aí, minhas características, assim, mais de profissional, meu jeito de viver, eu aprendi em São Paulo, né? Então, eu sou mais paulista por esse lado. Sim, e aí você se formou em que lá? Aí eu, bom, cresci em São Paulo, aí fui fazer faculdade de moda. Tá. Fiz faculdade de moda. No meio da minha faculdade de moda, eu estava indo para o terceiro ano, surgiu uma oportunidade. Eu dançava com Beto Barbosa. É, então. É, aí, porque assim, eu sempre amei dança, né? E tem muito isso também na minha família. Meu pai ama dançar. Meu pai é forrozeiro, né? É. Forrozeiro do tempo de Luiz Gonzaga. Nossa. Minha mãe também. Então, a gente cresceu sempre em meio de festas. Eu cresci, eu nem lembro quantas vezes eu dormia em sofá na casa das minhas tias, porque minha família começava o churrasco. E meu pai e minha mãe começavam a dançar e dançavam com os tios e com as tias. E ficava até virar noite. E ficava até meia-noite. E a gente tudo dormindo no sofá, né? Esperando eles pararem de dançar para a gente ir embora. Então, tá no sangue. É. Então, eu sempre amei dançar. Dançar, com certeza, foi uma inspiração do meu pai. Assim, ele ama dançar. Meu pai não é de beber, fumar. Nunca foi nada disso. Então, ele amava festa e dança. E eu sou muito assim. Amo festa, amo dança. Minha casa tá sempre cheia de gente. Que legal. Qualquer desculpa, eu arrumo pra ter festa na minha casa. E isso é bem do meu pai. E aí, esqueci onde eu tava. Aí, surgiu a lambada no Brasil, quando eu tinha 17 anos. Então, quando eu tinha uns 19, 20, eu tava na faculdade. Eu já era muito boa. Já era, assim, bem boa da dança mesmo. E aí, eu tava numa lambateria. No meu bairro mesmo, que no Jardim tinha uma lambateria. Lambateria era um lugar que você vai só pra dançar lambada. Só pra dançar lambada. Só tocava lambada. Você não tinha nem nascido na época. Quem ano você nasceu? Eu nasci em 91. Ah, então. Aí, já era 92, 93, por aí. Tinha nascido, tinha nascido. Tem idade pra ser meu filho, você. Aliás, quase todo mundo que tá aqui assistindo tem idade pra ser meu filho. Mas aí, você começou a aprender lambada. Porque, assim, quem dança tem facilidade de aprender mais qualquer tipo de dança, assim. Eu era bem talentosa, naturalmente. Mas, óbvio, né? Quando você vai aprendendo as técnicas. Técnicas, eu acredito que, às vezes, vale muito mais que talento, né? Porque técnica é o teu esforço de praticar. Só que eu saía tanto. Eu ia três, quatro vezes por semana. Eu fiquei muito boa. E aí, eu fui... Tava lá na sala de bateria e o Beto Barbosa tinha ido lá. Ele tava na caixa do DJ pra selecionar umas meninas, uns casais pra fazer shows em São Paulo. Porque ele não ia trazer os dançarinos de Fortaleza. Entendi. Que eles eram de Fortaleza, inclusive, né? E aí, eu era muito parecida com as meninas cearense. Como as dançarinas dele. Eu tinha o cabelo até aqui na cintura, todo encaracolado. Tinha cabelão. Eu não conheço elas. Então, ele... A gente não sabia que ele tava lá. A gente tava dançando. Como a gente ia? Ia pra dançar. E aí, ele viu você dançar. Aí, ele escolheu três casais. Ele me escolheu. E aí, me chamaram. Vem aqui na cabine do DJ. O Beto Barbosa tá lá. Quer falar com vocês. A gente... Uau! Era fãzassa. Eu não acredito. Era super fã, né? Aí, enfim. Ele só falou um oi pra gente. A gente nem viu ele direito, né? E ele... Não porque ele não queria, né? Porque ele foi super simpático. Mas quem ia fazer os tramites lá era o pessoal que tava buscando. Era o assistente. Aí, pronto. A gente fez alguns shows pro Beto Barbosa. Não era a dançarina oficial dele. Eu só fiz assist shows, né? Em São Paulo. Sim. E foi muito engraçado porque outro dia eu tava contando essa história nos meus stories. E eu fiz um tag dele. E ele me mandou uma mensagem. Claro que ele não lembra de mim de jeito nenhum, né? Ele teve várias dançarinas. Mas aí, ele começou a me seguir. Eu falei, nossa, o Beto Barbosa tá me seguindo. Ele faz shows até hoje. Sério? Que loucura, né? E aí, você virou dançarina. Eu vi que você foi pro Japão também, né? Pra dançar lá. Foi através dele. Através do Beto Barbosa. A gente foi fazer um show no estádio do Ibirapuera pra ele. E esse show era aquele show... Acho que era um show da Jovem Pan. Tu conheceu a Jovem Pan? Sim, sim. Ainda tem até hoje no Brasil? Ainda tem, infelizmente. Então, era um show de aniversário da Jovem Pan. E é aquele show que vai todos os artistas. Aí ia estar o Chitãozinho e o Chororó, o Beto Barbosa. E lotava, né? Era um festival assim que... Era um festival. Começava tipo três horas da tarde e acabava meia-noite. Sim, que incrível. E nós eram... Foi uma das razões que ele nos contratou pra gente fazer esse show. Então, nós fomos... Morri de medo de cair porque tinha um negócio assim, um elevador. A gente tinha que dançar num elevador aberto, né? Era tipo um negócio que levava a gente e a gente rodando aquelas coisas doidas. Ela falou, meu, se eu caí daqui eu morro. Já era. E o show lotado. E o show lotado. Sei lá, três mil, quatro mil. Não sei quantas pessoas cabem naquele ginásio. Mas, enfim, quando acabou, a gente saiu e fomos pro camarim. Tava cheio de gente famosa lá. E veio uma mulher falar com a gente. E ela falou assim, olha, eu tô uma agência que manda meninas pra dançar no exterior, né? Vocês gostariam de ir lá fazer um teste, uma audição, né? Eu falei assim, Deus me livre. Isso é coisa de prostituição. Vou nada, nem lascando, né? Aí eu falei assim, me dá aí teu telefone. Ela falou, não, me dá o seu também. Aí todos nós demos o telefone. E aí ela começou, ela me ligou e falou, vai ter um teste essa semana, você quer vir? Eu falei assim, hum, não sei, não sei. É pra Europa? Ela, não, é pro Japão. A gente, o da Europa, as meninas já foram. E a Europa, eles querem meninas altas. O Japão tem que ser umas meninas baixinhas, assim que nem você. Eu sou baixinha, tá? Eu tenho uns cinquenta e oito de altura. Aí eu falei, não, não vou. Tem um contrato? Eu posso ler o contrato antes? Eu era muito... Desconfiada, né? Eu era bem esperta. Sempre fui esperta. Eu vim de família pobre, né? Então a gente... Sim, sempre com o pé atrás. E meus pais, assim, meu pai era muito protetor, né? Ele tava sempre preocupado com quem que a gente andava. O nordestino é um machista, né? Entendi. Então assim, ele ensinava pra gente. Não acredita em ninguém. Não dá o telefone pra ninguém. E eu já era uma mulher, mas aquilo ficou em mim, né? Quantos anos você tinha nessa época? Tinha uns vinte... Tinha uns vinte anos? Tinha vinte anos. E aí... Enfim, eu acabei... Aquilo não sai de dentro de mim. Eu falei, quer saber? Eu vou nesse teste. Cheguei lá no teste. Um monte de dançarino. Tinha homem, tinha músico. Eu falei, peraí. Se tem homem envolvido aí no meio, eu acho que isso aí não deve ser ruim, né? Porque se fosse só mulher... A gente começou a achar que era um filme. Era um filme adulto. Peraí, então talvez isso daí pode dar certo, né? Aí tinha um coreógrafo, botou a gente pra fazer coreografia e a gente foi aprender a coreografia, tá? Mas era lambada também? Era tudo. Era show brasileiro. Era samba, tinha que saber samba, lambada, tinha umas coreografias... Tinha que levar a cultura brasileira assim pro Japão. Tinha uma coreografia da Carmen Miranda. A gente tudo... Imagina, quem sabe quem é Carmen Miranda hoje, naquela época, né? A gente tinha roupa com as frutas na cabeça. Enfim, eles escolhiam a menina que mais parecia com a Carmen Miranda pra fazer a principal e a gente era tipo as paquitas, né? Da galera. Enfim, eu peguei o contrato e aí eu vi, cara, acho que isso aqui não vai dar errado, não. Aí não contei pra minha família, fiz todos os testes, passei em tudo, tirei um passaporte e aí contei pra minha mãe. Minha mãe falou, você não vai de jeito nenhum? Você é doida. Seu pai vai te matar, você não vai sair daqui, imagina, você tem que ficar aqui com a gente e tal. Eu falei, mãe, mas é minha chance de... Seus pais eram superprotetores. Superprotetor. E eu acho isso superimportante, sabe? Vou até falar sobre isso, porque acho que superprotetor não é o ideal. Mas como foi bom eu ter sido cuidada, sabe? O cuidado que meus pais tiveram comigo, assim, mesmo ele sendo... Às vezes a gente pensa, né? Vem de família pobre, não tem educação. Meus pais não tinham educação, mas eles tinham amor, né? Um cuidado pela gente, se preocupavam em deixar a gente bem. E assim, eu fui muito amada pelos meus pais, muito mesmo. Então, principalmente, meu pai abandonou a gente algumas vezes, é um caso à parte aí. Mas ele era muito protetor. Eu acho que isso me ajudou muito a me sentir... Sempre fui uma menina decidida, firme. Eles sempre acreditaram em mim. Eu não sei de onde eles tiraram isso, porque eles não foram ensinados dessa forma, né? E minha mãe falava assim pra mim, falava assim, Ai, mãe, queria tanto ser uma estilista de moda. Ela falava, filha, você pode ser o que você quiser. Você é tão inteligente. Olha que legal. Olha que legal. E assim, eu cresci no meio da... Assim, pobre. E ela falando que eu podia ser quem eu quisesse. E eu acho que isso faz uma total diferença, né? Proteger e encorajar. Eu acho que é isso que os pais precisam fazer com os filhos, né? Você tem que proteger, mas você tem que encorajar. Ah, vai, você pode, você consegue. Você consegue. E acho que foi por isso que eu virei uma menina bem destemida. Eu era uma jovem muito destemida. Eu saí de casa com 20 anos pra ir pra outro país. Acabou que eu não consegui ir no primeiro grupo, porque minha mãe pediu muito pra eu ficar. Ela não ia contar pro meu pai. Eu fui contar pro meu pai. Meu pai ficou muito bravo comigo. Falou que isso era prostituição. Aí eu demorei muito pra resolver com ele isso. Acabou que ele foi comigo na agência. Foi, viu, fazendo os testes. Foi tudo. Gente, há 20 anos. Conclusão. Quando eu saí do Brasil, já tava com 21. Perdi o primeiro grupo. Eles tinham outro indo depois de seis meses. Eu fui. Mas era tudo certinho. Por exemplo, a gente foi com visto de trabalho. Então, era uma agência que trabalhava com isso, né? É, a gente foi com visto de trabalho pro Japão. Se tinha acomodação, alimentação, tudo. Tudo pagou, tudo. Acomodação paga. Tinha o vale da alimentação da semana. A gente tinha o salário. E, cara, eu fui ganhando mil dólares americanos. Você não tem noção o que era mil dólares americanos em 1992. Era assim, era muito dinheiro. Sim. E aí, a gente, assim, uau, é muito dinheiro quando convertia. E foi muito legal porque, na verdade, o Japão, ele abriu minha mente. Quando eu cheguei lá, eu falei... Eu imagino. Assim, porque se você acha que a Austrália é honesta, vai pro Japão, tá? Meu próprio marido é australiano. Primeira vez que ele foi pro Japão, ele falou, meu Deus. Devia ser a academia da honestidade do mundo, o japonês. Porque é impressionante. Então, foi um choque cultural muito grande. Absurdo, né? De ver, assim, sair de um país brasileiro que é um país desorganizado, né? Não tô falando mal do Brasil, mas, em geral, em comparação com os países de primeiro mundo, como o Japão. É um país desorganizado. É um país com muita desonestidade, né? A gente, infelizmente, muita violência, muita corrupção. E aí você chega no Japão. O oposto, é outra realidade. Assim, eu já cheguei a deixar minha carteira, uma vez por engano, em cima do orelhão. Porque, na época, era o orelhão, tá? Pra gente ligar pro Brasil. E, em frente a um shopping center, fui embora. E eu morava perto desse shopping center. Voltou no dia seguinte. E aí, eu nem percebi, quando eu cheguei em casa, acho que faziam as quatro horas que eu tinha chego em casa. Eu fui procurar alguma coisa, alguma coisa da minha carteira. Falei, gente, cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Falei, a última vez que eu usei a carteira, eu tava no ponto... Não, não é possível que eu tenha deixado lá. Sai correndo, desesperado. Desesperado. Me roubar. Perdi tudo. Minha identidade, meu CPF. Eles deram um cartãozinho pra gente, com os meus contatos. Caso acontecesse alguma coisa, eu falei, lascou. Quando cheguei lá, não tava lá. Eu falei, meu Deus do céu. Acabou. Agora eu tô lascada. Aí, eu fui pra entrar no shopping. Falei, vou perguntar no shopping. Na recepção. E aí, quando eu fui entrando no shopping, uma mulher já se aproximou de mim. Falei, senhora, isso da recepção. Eu vi aqui sua foto. Não tinha quase gaidin naquela época. Gaidin é estrangeiro. Os gringos do Japão. Não tinha gringo lá no Japão. Eles já me reconheceram imediatamente. Já sabia que era você. Todo mundo japonês. Eu pintava cabelo bastante de loira, assim. Era loira, né? Aí, eles me entregaram a carteira perfeitamente. Fiquei, assim, chocada. Você acha que esses dois anos no Japão, eles te prepararam pra vir pra Austrália? Com certeza. Na verdade, eu fui duas vezes pro Japão. Porque a gente, como tinham visto de trabalho, eu fui um ano só. Aí, você vai, fica um ano, volta pro Brasil. Aí, a gente ensaia outro show. Ah, entendi. Muda a apresentação, a coreografia. Por isso que eu falei que eu tive que esperar e mudava o grupo também, né? Entendi. Então, a primeira vez eu morei em Tóquio, em Yokohama. Quem mora lá sabe o que é. Tipo assim, é tipo assim, o Sydney e o Lugong, sabe? Aham. E aí, que a gente fazia shows em vários lugares. Não era só num lugar. Num lugar só. Era um tour, assim. Uma vez, a gente foi pro norte da Austrália. Então, eu conheci Osaka. Norte do Japão. Norte do Japão, em Osaka. E aí, a gente fez umas regiões lá. Foi o meu segundo ano, com mais um ano de visto de trabalho lá. E aí, eles queriam me contratar de novo, quando eu voltei. Mas aí, eu não tinha terminado a minha faculdade. E minha mãe... Você tinha trancado. Minha mãe tava arrasada. Falou assim, filha, eu sei que você tá ganhando dinheiro. Mas dinheiro não é tudo. Você precisa se educar. Ah, tem que terminar a sua faculdade. E aí, eu vi que, assim, era um sonho dela também. Mas era um sonho meu também. Ter uma faculdade completa. E eu adorava, né? Minha faculdade. Aí, eu voltei. Você gostava de moda? Voltei pra faculdade. Terminei. E nesse período, eu já arrumei emprego na Fórum. Não sei se você conhece. Conheço, conheço. Pois é. Era a maior empresa de moda na época. O meu primeiro emprego foi lá. Olha só. Na Fórum, assim. Aí, trabalhei lá. Fui contratada pra ser... Eu trabalhar na parte de... Supervisão de... Das meninas, fazia supervisão de qualidade. Eu cuidava só dos tecidos finos. Das roupas finas do Tufi do Eric. Muito legal. Eu trabalhava... E gostava? Eu amava. Porque, assim... Era um supercargo pra minha idade. E eu tinha cara de 15 anos. Eu tinha uns 23 anos. Eu tinha cara de uns 15, assim. Era muito molequinha. Eles me davam muita responsabilidade. Até hoje, eu tenho contato com várias pessoas da Fórum. É, o sobrinho dele, que também trabalhava lá na época. Sim. E, nossa, eu fui... A Fórum era uma... Era uma empresa incrível, assim. Eles pagavam muito bem. Eles pagavam tudo direitinho. E a gente trabalhava com muitos profissionais excelentes. Aliás, vários... Aprendia muito. Sim. Vários dos... Estilistas do Tufi, na época, que eram os assistentes. Ele tinha vários assistentes de estilista. Um da malharia, o outro da seda, a outra da estamparia. Tudo estilistas. A maioria até fazia faculdade junto com a gente, sabe? Isso foi durante a faculdade ou depois da faculdade? Durante a faculdade. Ainda estava sendo o terceiro, quarto ano da faculdade. E todos esses aí ficaram tudo famosos depois. Tem o Marcelo Sommer, muito conhecido. O dono da Chili Beans era dessa época. Mas ele não trabalhava com o Tufi. Mas foi aí que surgiu os óculos da Chili Beans. Enfim, eu era só dessa época. Que legal. É porque eu conheci todo mundo. É porque eu conheci todo mundo. Aí, quando eu voltei para o Brasil do Japão, eu fiquei muito feliz de terminar a faculdade, de trabalhar na minha área. Aí, o dinheiro que eu ganhei do Japão, eu comprei um apartamento no Brasil. Porque, assim, imagina. Lá em São Paulo. 24 mil dólares americanos, convertidos em reais. Naquela época, acho que era até cruzados. Nem era reais. E aí, deu muito dinheiro. E os imóveis eram muito baratos. Eu vou até falar aqui. Eu paguei 54 mil reais no meu apartamento. Você acredita? Sério? Aonde? Na Bela Vista, em São Paulo. Na Bela Vista, eu estudei lá no Mackenzie. Jura? Ah, então. Bem pertinho da Paulista. O apartamento é, assim, tipo umas cinco quadras da Paulista. E, assim, foi um super investimento, né? Porque quem era pobre, não tinha uma casa para morar. É uma baita conquista, né? É uma mudança. Eu tinha 24 anos. E aí, foi muito legal. Porque... Meu irmão me ajudou também. Eu não paguei sozinha. Porque, como vocês... Fazendo os cálculos, faltava aí uns 10, 11 mil. Meu irmão também trabalhava como comissário de bordo. Juntava dinheiro. Sempre foi disciplinado. Aí, a gente comprou. E foi muito legal. Porque ali, deu uma virada na nossa vida, sabe? A gente, finalmente, percebeu assim. Nossa, eu não sou mais uma pobre lascada. Sem brincadeira. Era essa mesmo. Agora, eu tenho uma casa para morar. Pelo menos, num bairro bom. E... É, uma mudança, né? Porque eu ouvi você falar que você morou numa casa lá no Nordeste que não tinha saneamento básico, por exemplo. Você ter conquistado, né? É uma mudança absurda de qualidade de vida. E, enfim... É, até vou falar um pouquinho disso também. Sim. Se você me deixar. Quando eu tinha 7 anos de idade, em São Paulo, meu pai era zelador. E meu pai é viciado em jogo. Ele não bebe, não fuma. Viciado em jogo e mulher. E aí, ele... Ele jogou na loteria e ganhou. Com mais vários homens. Mas ele ganhou bastante dinheiro. Então, ele resolveu... Ganhou uma grana. Ele resolveu sair de São Paulo e se mudar para Fortaleza. Só que quando a gente chegou em Fortaleza, ele queria ir para o interior. Minha mãe falou, nossa, crianças não vão para o interior. Lá não tem escola. E meu pai, não, eles não precisam trabalhar. Eu estou rico, né? Não tinha noção, porque ele não tinha educação, né? Sim. E está na cara que vai perder o dinheiro depois, né? Total. Aí, ele... Minha mãe... Ele abandonou a gente. Então, foi muito difícil. Foi assim, a única época que meu pai teve muito dinheiro, ele nos abandonou. E aí, a única coisa que minha mãe podia pagar era aluguel numa casa na periferia. Na época, nem existia favelas lá, tá? Entendi. Então, era casa assim de periferia. Então, não tinha água encanada. Era aquelas bombas de tirar, assim, água. Telhadão, assim, meio aberto, meio fechado. Sim. Porta de madeira para fechar. Piso vermelhão, assim, no chão. E a gente morava em prédios de luxo, nos jardins. Zelador do... A gente tinha piscina no prédio. A gente tinha tudo, a gente tinha direito a tudo. O pessoal do prédio deixava a gente usar piscina, playground, brincava com todas as pessoas. Eu viajava com esse pessoal do prédio. Eles tinham fazendas, levavam a gente. Eu tinha uma vida de rica. Sim. Sendo pobre, né? É. Mas, quando eu cheguei em Fortaleza, que a gente foi morar naquela casa, a gente ficou chocado, assim, tipo, essa é a nossa realidade. E aí, meu pai perdeu tudo em quatro anos. Sim. E aí, voltou com o rabo entre as pernas. Volto com arrependido. Voltou arrependido. Minha mãe aceitou ele de volta. Minha mãe sempre foi muito fiel e apaixonada por ele. E nós voltamos de novo pra São Paulo. E voltamos pro jardim de novo. Ele arrumou outro emprego lá no mesmo bairro. E recomeçamos tudo do zero de novo. Tu acredita? Olha que legal. Então, eu nunca fui rica. Então, você viveu de altos e baixos, assim. Aprendi muito. Entre esses sete e onze anos foi um momento que traumatizou muito a vida de todos nós. Minha mãe era uma mulher muito doce, muito alegre. E ela se tornou uma mãe muito brava. Ela se tornou uma mãe. Ela batia na gente todo dia. Aquelas batidas, assim, de jogar o chinelo. Ela não fazia isso antes. Ela quase não dormia à noite. Trabalhava até altas horas da madrugada. Ela tava sempre chorando. Sim. Só falava com a gente gritando. Eu tive que aprender a cozinhar com oito anos de idade pra ajudar ela na casa. Enfim, assim. Então, minha mãe... Como minha mãe mudou, ela virou essa pessoa... Hoje não. Já há muito tempo eu entendo que ela passou por um trauma muito grande. Um estresse muito grande, né? Ter que cuidar dos dois filhos. E aí, meu pai vinha visitar a gente só de vez em quando. Nessas visitas, ele engravida a minha mãe de novo. Graças a Deus que eu tenho uma irmã maravilhosa. Eu ia perguntar isso. Quantos irmãos você tem? Eu tenho um irmão mais velho, 52 anos ele tem. Mora em São Paulo. Já morou cinco anos na Austrália. Eu fiz faculdade na Austrália. Olha que legal. Mas voltou. E eu tenho a Michelle, que é nove anos mais nova do que eu. Tá. Que é um xodózinho da nossa vida. Eu sempre vejo ela como uma filha e irmã, né? Sim. E ela mora aqui na Austrália já há 15 anos. Ela é casada também com o Jerry Straseri. Eles são bem conhecidos até aqui na comunidade brasileira. E eu tenho duas sobrinhas. E a gente mora um pertinho do outro. A gente, graças a Deus, tem essa família aqui, né? Que bom. E no final acabou dando tudo certo, né? Toda essa criação e você conseguiu se formar em moda. E em qual momento que você decidiu vir pra Austrália e falar assim, não, aqui não é o meu lugar. Eu acho que eu tenho mais coisa pra experimentar, viver. Quando eu voltei do Japão, eu só reclamava do Brasil. Desculpa falar isso, gente, mas era verdade. Eu falava assim, meu Deus, olha como você é um homem educado. Olha como a cidade é suja. Olha como as pessoas são desonestas. E eu virei a chata. Eu virei a chata, tudo. Eu não me encaixava mais no Brasil, pra falar a verdade. Ao mesmo tempo, o Japão não era o lugar dos meus sonhos. Eu não queria voltar pra lá. Mas eu falei, poxa, existe tantos lugares. Agora eu queria viajar, entendeu? O mundo é gigante. Então, acho que o primeiro desejo que eu tive em ter curiosidade de ir pro exterior, eu tinha muito desejo de ir pro exterior, desde menina, foi morando nos prédios que meu pai era zelador. Porque a gente morava em prédios cheios de filhos de embaixadores. Então, tinha muita gente que sentia, eu lembro que o embaixador da Alemanha. Então, a gente ia pra casa, brincava com ele e falava em português. Quando a gente chegava na casa dele pra brincar, ele, a mãe e o pai ficavam falando em alemão. E a gente ficava assim, ficava assim, encantado. Cara, o cara falou outra língua. Tinha um também que era o embaixador do Uruguai, morava lá também. E aí, o menino falava espanhol, molequinho assim, sabe? Ele até falava português com sotaque. E eu achava aquilo o máximo. E também tinha uma mulher que o marido dela era piloto. Então, ela trazia várias coisinhas do avião pra gente. A gente recebia aquelas bolsinhas do avião. Eu ficava imaginando como que eles fazem essas bolsinhas dentro do avião. Eu acho que parece que quando você tem um desejo de uma coisa, parece que Deus vai colocando ali pedacinhos pra você experimentando, né? Até chegar ao ponto em que você realiza aquele sonho. Eu acho que isso acontece com muitos de nós imigrantes. E você foi vivendo isso? Fui vivendo isso. Não tinha internet, não tinha nada, né? Então, eu vivia cara a cara com os estrangeiros nos prédios mesmo. E assim, me abriu a mente. Aí, quando eu voltei do Japão, além dessa reclamação toda, eu queria aprender inglês. Eu tinha decidido, não, eu tenho que falar inglês. Você chegou a aprender japonês? Aprendi o do survival, né? Então, assim, eu... Que difícil, né? Eu conseguia falar, oi, tudo bem? Tô com fome. Vem aqui, tá doendo. Caí, levantei. Assim, o básico eu falava bastante até na época. Hoje eu esqueci bastante, mas ainda falo muito pouco. Prática, né? Com sede. Sim, sim. Tô com a barriga vazia. Aqui não fala, tô com fome. Lá em japonês você fala, tô com a barriga vazia. E não tinha Google Tradutor naquela época também, né? Não tinha Google Tradutor naquela época pra ajudar, né? Então, pô, hoje é mó boi. Não, e a gente tinha que aprender. Eles davam, esse grupo de dança dava um livrinho pra gente estudar, assim, os básicos, né? Pra gente ir com os básicos. Mas, anyway, eu tava trabalhando na fórum e o Tufi abriu uma filial em Nova York. Mas era uma filial da loja, que ele tava abrindo uma marca dele chamada Tufi Dweck. Antes disso, ele não tinha essa marca. E essa marca, eu que cuidava das roupas, quando ele começou a lançar. Porque era só roupas finas. E eu que cuidava das roupas de tecidos finos. E eu, inocentemente, achei... Ele tava montando um time pra ir pra Nova York. Eram umas cinco pessoas. E eu, inocentemente, achei que... Ah, talvez eu seja uma calça, né? Mas foi muita inocência minha. Era muito cega. Porque não tinha nada a ver com o time que ele ia mandar. Ele tava mandando time de vendedor. Eu não era vendedora, eu era técnico. Eu era técnica de engenharia do produto, né? Eu fazia engenharia do produto. Enfim. E aí, quando a gente ficou sabendo, né? Que era aquele burbulhão dentro da fórum. Pelo menos na minha volta, assim, né? As meninas de moda que trabalhavam lá. A gente fazia faculdade juntas. Ficava conversando na faculdade. Quem será que vai? Quem será que não vai? Começou com o rumo. E aí, óbvio, eu não fui, né? As estilistas não foram. Todo mundo tinha que ficar aqui pra fazer as roupas, né? Acontecerem, né? E aí, eu falei assim, cara, é a hora. Eu tenho que aprender inglês. Eu lembro que eu cheguei... Gente, eu era muito louca. Eu cheguei a pedir uma reunião com ele. E ele me atendeu. Tava inconformada. Eu falei assim, olha, o que eu precisaria fazer pra fazer parte do time de Nova York? Aí, ele só falou assim pra mim, Marcia, você é a menina dos meus olhos, das roupas, né? Tipo assim, você é os meus olhos na roupa. Porque eu cuidava da engenharia do produto e da qualidade. Então, você tá no perfeito lugar e é aqui. Mas não se preocupe, a gente vai cuidar de você. Aqui, ele me incentivou muito. Mas aquilo foi um balde de gerenciamento de mim. Mas também eu caí na realidade. Falei assim, que vergonha. Por que eu fui fazer essa pergunta? E aí, acabou que eu resolvi. Eu falei, eu tenho que estudar inglês. Eu vou embora. Eu já tava há três anos no Brasil. Falei, vou pegar uma rescisão. Vou morar em algum lugar que fale inglês. Aprenda inglês. Depois eu vejo o que eu vou fazer da minha vida, entendeu? Já era muito resolvida, né? Tinha carro, tinha um apartamento. Não pensou em voltar pro Japão? Não, não queria voltar pro Japão porque eu queria estudar inglês, né? Tá. E aí, acabou que meu irmão, ele é um travel lover. Desde aquela época. Inclusive, ele era comissário de bordo naquela época. Já tinha conhecido vários países. Meu irmão fala quatro línguas. Que legal. E aí, ele falou assim, não, peraí. Deixa eu pegar essa revista. Porque na época não tinha o Google, né? Então, a gente pegava as revistas. Ele era assinante daquela revista A Viagem. Também não sei se existe ainda nessa viagem. E aí, na capa. Ele falou, peraí que eu tô uma revista da Viagem. Que saiu Austrália na capa. Você tem que ir pra esse lugar, Marcia. Você não vai pra outro lugar. Esse é o lugar de ir. Eu falei, é Austrália? Mas que língua eles falam lá? Ele falou, é inglês. E aí, eu falei assim, não, me dá. Quando ele me deu a revista que eu vi a capa. A capa era um pessoal correndo em Bondi. Imagina. Ele falou assim, gente. Aqueles australianos, tudo gato, né? Os caras fortão. E pronto, é esse lugar que eu vou mesmo. Ai, eu era super paqueradora. Nossa, então assim, meu Deus. Olha esses gatos, né? Eu tenho que ir pra lá. E aí, eu folhei toda a revista. Era tudo que eu tinha, era aquela informação. Eu tinha umas quatro páginas da matéria. Falando que é tudo sobre viagem. Eu falei, eu vou pra lá. E tentei, comecei a pesquisar como que eu ia pra lá. E foi super difícil encontrar. Não tinha agência de intercâmbio. Informação não tinha, né? O que você faz, essa coisa. Aí, eu tinha uma amiga que falava inglês, a Milena. E a Milena que me ajudou. Eu falei, Milena, me ajuda a pesquisar. Aí, a Milena descobriu tudo pra mim. Descobriu a escola, que era até uma escola aqui perto, na cidade. Como que eu tinha visto. Eu tirei tudo diretamente com a escola na época. Que sacrifício que foi, gente. Não façam isso, tá? Agência de intercâmbio. É que também não existia na época, ou existia? Eu acho que não existia. Não, acho que existia, porque eu conheço uma agência de intercâmbio que já tá aqui há 26 anos. Não quero falar os nomes, porque eu não sei se você tem patrocinador aqui. Mas, enfim. Tudo bem. E eu tô aqui há 24 anos. Então, tinha. Mas era muito pequena, né? Entendi. Era muito pequena a empresa, na época. Hoje em dia, é tudo mais fácil. É. Enfim. Aí, eu vim, através da escola. Quando eu cheguei aqui, tem uma semana, eu falei assim. Eu não vou sair nunca mais desse lugar. E viu que na praia também tinha uns caras gatos. Não era só a revista. Não, dava aqui na cidade. Os caras tudo bonitão, de terno, né? E também, nossa, até os pedreiros. Eu olhava assim. Meu Deus, cada pedreiro lindo. Não era o pedreiro que tava cantada, né? Era você que dava cantada no pedreiro. Ai, eu ficava assim. Meu Deus do céu. Cada homem lindo. E, enfim. É. Quando eu cheguei, me apaixonava a cada cinco minutos também. As mulheres são lindas também, né? Sim, sim. Nossa. Eu lembro que eu caminhava com a minha amiga. Eu vim com uma amiga. E eu falava assim, ó. Bem-vindo aí o homem da minha vida. Dá uma olhada. Nossa. E ela, meu Deus. Que cara gato. Aí o cara nem olhava, né? A gente, tá bom. Tem outro. Olha aquele outro. Olha aquele outro. E a gente ficava brincando. A gente ria muito, né? É, éramos muito jovens, né? Fazer muita brincadeira de pá, que era aqui na rua. Nossa, a gente ria muito. E eles não olhavam pra gente. Eu falei, Ana, a gente não tem a menor chance de conseguir um australiano aqui. Se a gente conseguir um beijo na boca, a gente tem que ganhar um troféu. Porque os caras não olham pra gente. As meninas aqui são lindas. Eu, cabelo enrolado. O pessoal é meio devagar também, né? É, mas eu já vou explicar isso aí, do negócio de ser devagar. Primeiro, assim, eu andava com roupas coloridas, né? Elas todas vestem muito sóbria. Eu, de cabelo enrolado, jeans. Elas, todo cabelo lisinho, loira, dos olhos azuis, né? Assim, não todo mundo, tá, gente? Na minha época tinha mais. Hoje não. Hoje já é uma mistura bem maior, né? Lembre-se que eu estou aqui há duas décadas e meia. E aí, eu falei assim, ah, não tem a menor chance. A gente não vai conseguir vejar ninguém, esquece. E se a gente fizer uma escova no cabelo? A gente ficava tirando salva, né? A gente não ia fazer. Vamos fazer uma escova no cabelo. Vou montar as roupas pretas, ver se alguém olha pra gente. Você veio com essa amiga ou você conheceu ela aqui? Não, não. Vim com ela. Olha que legal. A gente fez o projeto juntas. É, somos amigos até hoje. Ela está aqui até hoje também. Que incrível. Ela também casou. Enfim. E aí, eu falei assim, a gente não tem a menor chance. A gente foi sair um dia num pub à noite. Aí, a gente viu que os rapazes vinham falar com a gente. Falei, peraí. Eu acho que a gente tem chance aqui, entendeu? Acho que a gente não vai ficar ação inteira. A pessoa precisa. A pessoa precisa beber. Deixa eles beberem um pouco e eles vêm falar com a gente. Aí, eu também sempre gostei muito de dançar. Então, eu comecei a frequentar os lugares latinos. Então, os lugares latinos eram cheios de latino. Então, eu sentia muito latino em cima de mim. Quando eu estive aqui. Mais pra frente, né? Mais cara de pau. Chileno, uruguaio. Ficava tudo em cima de mim. Mas, eu nunca... Eu, assim, eu queria... Você não pegou uma galera? Não. Não. Você porque é assim que eu cheguei. Eu conheci meu marido. Ah, e foi assim? Foi. Eu conheci meu marido no segundo mês que eu estava aqui. Então, assim, não deu nem tempo para fazer uma pesquisa de mercado. Não. Eu dei um beijinho aqui e outro ali. Mas, assim, não rolou nada, não. Mas, e eu também tinha medo de me envolver no meio dos latinos. Porque eu vivia lá. Vivia dançando, né? Eu falava assim, meu, se eu me queimar aqui, vai que eu fico com esse. Aí, me queimou com... Sim, no grupo de dança. É, do grupo de... Não. E aí, eu... Então, lá eu ficava pianinho no meio. Mas, aí, eu cresci muito, né? No mundo latino. Abri uma escola de dança aqui. Estourou a maior escola. Dança do que que era? Danças de salão. Sério? E o que aconteceu? Porque você não tem mais o business. Ou tem? Não, não tenho mais. Eu vendi. Eu vendi há uns seis anos atrás, a minha parte. Mas, como que aconteceu? Como eu não consegui emprego quando eu cheguei aqui, tá? Sério? Esse foi o meu maior problema. Eu procurava emprego, procurava... É que é outra realidade também, né? Era outra realidade, né? Eu não tinha... Naquela época, eu não sabia fazer um currículo. Não tinha uma agência de intercâmbio que ajuda. Não tinha internet. Não tinha nada. Então, eu não sabia fazer um currículo internacionalizado. Eu não sabia participar de entrevistas. Eu não falava inglês. Sim. Não falava inglês. Eu falava quatro, cinco frases. Então, eu fui numa agência de faxineiras e babás, que era do lado da escola, que é a escola que me indicou. E eu cheguei lá, a mulher... Eu falei assim, eu não tenho, eu não sei fazer um currículo. E ela ainda me ajudou um pouco lá. E ela me mandava pras entrevistas. Eu, idiota... Só como eu ia pras entrevistas, montada, toda arrumada pra entrevista de babá. Abria a porta, a mãe toda descabelada. Olhava pra mim. Falava comigo cinco minutos na porta. Nem deixavam entrar. Não entrava, nem tomava café. Não. E aí, eu não passava em nada. E era muito... Eu acho que eu não passava, não é porque não faltava. Tinha muito emprego. Sim. É porque eu era muito sem noção. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento total. Não sabia me portar. Entendi. Essa coisa de... Por exemplo, eu lembro que eu falei assim, a próxima família que eu for, quando eu abrir a porta, eu vou falar com a criança primeiro. Talvez, né? Vou encostar na criança, pegar a criança no colo. Peguei a criança, abracei, dei um beijinho no rosto. Nossa, e eles odeiam isso aqui, né? Meu Deus, a mulher nem falou comigo. Ela falou, excuse me. Ok, no, we got a babysitter already. Bye, bye. Fechou a porta na minha cara. Você não tinha noção. Sim, sim. Como é que alguém vem e abraça uma criança? Aqui na Austrália é super esquisito, um estranho. Botar a mão na criança no Brasil é cultural, normal, né? Sim, sim. Enfim, então eu não consegui emprego. Fiquei dois meses desempregada. Dois meses desempregada. Acho que eu tinha uns 100 dólares na minha conta, porque eu vim com dois meses de reserva. Tá. Eu falei, se eu não arrumar emprego agora... Eu não sei, eu vou pedir esmola não. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ver onde tem shows de dança. Porque eu sei dançar, dançar não precisa falar. Sim, eu comecei a ver algo que você já estava familiarizado. Aí eu descobri que tinha uma rua, que é a Liverpool Street, aqui, né? É onde eu moro. É, aqui é o Spanish Cora, conhecido na Austrália como Spanish Cora. É onde tem mais... É o quarteirão que tem mais restaurantes hispânicos. Sério? É. Então tem o La Campana, tem o Spanish Club, tem vários lá. Tem o Miró, tinha uns quatro lá. Entendi. E eu sabia que eles davam aula. Eu fiquei sabendo que eles davam aula de salsa lá. Eu falei, beleza, vou lá bater na porta, bati na porta. Todo mundo falou não, que não, estava tudo encerrado. Aí, em um deles que eu fui, tinha um cara dando aula. Eu falei, quanto é a aula? Ele falou, 10 dólares. Eu falei, tem amanhã? Tem. Eu falei, amanhã eu me arrumo toda, vou me montar. Eu com a mania de me montar, né? Sim. Por causa da moda, o status do Brasil, né? A gente quer sempre, acha que a gente vai ganhar as pessoas. Seu background, né? A aparência ajuda, obviamente, quando você anda bem vestido. Mas naquela época era tudo que eu tinha, né? Era aí, com aparência boa, pra ver se eu conseguia algum emprego. Falar, não falava, né? Sim. Aí, eu me arrumei toda no outro dia. Levei 10 dólares, paguei pela classe, entrei na classe. Falei, vou me exibir. Vou me exibir, porque vai ser o único jeito. Aí, comecei... Tudo que ele ensinava, eu exagerava, né? E aí, ele ficava só olhando assim, tipo... E aí, no final da aula, ele veio falar comigo em inglês. Falei assim, nossa, você é uma... Dança muito bem. Você dança bem profissional. Falei, yes, I am. Aí, ele falou assim, de onde você é? Where are you from? A gente sabe essas coisinhas, né? Eu falei, sou do Brasil. Eu sou brasileiro também. Eu achei que ele era cubano. Ele era um senhor de 60 anos, com aquele chapéu cubano. Calça branca, negro, dançando. A gente pode falar negro, né, gente? Eu não sei se é negro ou é preto que fala, pra não ser preconceito. É, eu geralmente falo preto. É. Eu sou branco. Tá, é. Então, desculpa, não é razão de ofender, né? E aí, ele parecia muito cubano. Ele tinha uma característica e ele dançava igual cubano. Então, eu achei que era cubano, mas era brasileiro. E aí, a gente começou a falar português. Eu falei, ai, eu vi que você não tem uma assistente. Você não quer me contratar pra ser sua assistente? Aí, ele falou, ó, até te contrato, mas eu não posso te pagar. Eu falei, como é essa contratação aí, né? Que negócio é esse? Aí, ele falou assim, olha, eu não posso te pagar, mas se você quiser aprender inglês, né? Você pode vir aqui e tal. Aí, eu falei, fechou. Amanhã, eu venho. Aí, eu falei assim, cara, eu tô em casa, sozinha. Não conheço ninguém. Se eu for dar aula lá, eu vou conhecer meus alunos. Fazer uns contas. Vou conhecer o dono do restaurante. De repente, arrumo lá de limpar os banheiros do restaurante. Melhor. Quem não aparece, quem não aparece. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado, eu pensei. Aí, o que que eu fiz? Comecei a ir. No primeiro dia que eu fui dar aula com ele, meu marido chega no lugar. Aí, me viu, me chamou pra dançar, conversamos, trocamos o telefone, aí é uma história longa. Mas, daí, aquele mesmo professor me apresentou pra um grupo brasileiro de danças. Eu fui fazer um teste. Quando eu cheguei pra fazer o teste, tinha duas amigas minhas dançarinas do Japão, morando aqui, dançando. Olha só que coincidência. Você não fazia ideia. Não fazia ideia onde elas estavam, né? Depois que todo mundo volta, era menina do Brasil todo. Não era só meninas de São Paulo que iam nesses shows do Japão. Eu tô lá assistindo o show, eu falei, não acredito, a Pérola tá aqui. Ela mora hoje na Nova Zelândia, inclusive. Hélio Alexandre. Jaqueline. Eu falei, cara, não acredito, as meninas do Japão aqui. Aí, elas ficaram assim, tomaram um susto no meio do show quando me viram, né? E eu fui lá no final do show, abracei elas e falei, Pérola, pelo amor de Deus, eu não tenho trabalho. Fala com o coreógrafo aí pra me colocar. Fala de mim, né? E de uma indicaçãozinha lá. Aí eu falei, não, não tem coreógrafo, é o dono do show aqui, né? Era o Marconi na época e fiz um teste, ele me contratou. É, ele me contratou e foi lá meu primeiro emprego. Foi lá e fazia shows na semana, só que durante a semana eu tinha bastante tempo livre, né? Entendi. Mas eu não passava em nada de entrevista. Até que o meu namorado, o Andrew, na época, né? Hoje é meu marido. Ele que me ensinou como fazer o currículo internacionalizado, como me vestir, como me importar nas entrevistas. Aí depois de umas quatro semanas que eu tava namorando com ele, eu consegui uma entrevista pra ser... Trabalhar na Cartier Chiquérrima. Sério? Retail. De perfumes, né? Não, não das roupas e joias, de jeito nenhum. Não falava inglês direito ainda, né? Mas de perfume, me colocaram lá no aeroporto internacional de Sydney. Eu falei, meu Deus, tô me sentindo chiquérrima aqui. Então, foi assim que eu comecei, hein? Trabalhando na Cartier. Depois, é... E teve? Tansarena nos finais de semana. E aí eu resolvi criar a escola de dança. Entendi. Que legal. E você teve uma história longa aqui, né? Criando o seu caminho. A partir de qual momento que você decidiu criar o seu canal pra ajudar os brasileiros a virem pra cá? Você já tava casada? Você já tinha filho? Já era cidadã? Por que que você falou assim, não, acho que falta informação, acho que eu preciso ajudar esse pessoal, criar um canal no YouTube, Instagram? Como é que foi? Ótima pergunta. E agora eu vou acelerar, vou fazer assim, um pum, 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 pum da timeline, porque são muitas histórias, né? Sim. Então, aí eu abri a escola de dança. A escola de dança virou um sucesso, ficou a maior escola de dança da Austrália, não só de Sydney, da Austrália. A gente começou a treinar pessoas no... Eu conheci a Austrália inteira viajando, sendo contratada pra treinar... Pra ensinar. E treinar professores a usarem o meu método de dança, né? De ensinar gringos a dançar samba, lambada, salsa. A gente ficou muito grande na salsa, que a salsa é mais fácil do que as danças brasileiras, porque ela é mais durinha, né? Entendi. A dança brasileira precisa de mais molejo. Perfeito. Então, a gente... Enfim, dessa escola de dança, eu resolvi, vamos fazer um festival. Fui pra Los Angeles, tudo namorando com o meu marido. Fui pra Los Angeles, que é ter um festival, um congresso de salsa lá. Falei, vambora. Fui eu e meu sócio. Na época, chegamos em Los Angeles. Aí eu vi aquele festival. Falei, cara, acho que eu vou fazer esse festival. Não existe na Austrália? Aí ele disse, você tá louca, isso aqui é uma fortuna. Eu falei, não, mas vamos fazer um orçamento, vamos ver e tal. Eu fui lá pra aprender com os maiores dançarinos do mundo. Na época, a gente sabia todos os grandes dançarinos de salsa do mundo. Ainda era muito envolvida com a dança. Muito, muito. A gente ficou muito bom aqui na Austrália. O meu sócio começou a ganhar competições no exterior. Enfim, peguei e copiei esse congresso de salsa, que já existia em várias cidades do mundo, não tinha um em Sydney. Aí eu aluguei o Olympic Park. Que? Sim. Um dos estádios lá, o Sports Center do Olympic Park. Cabia seis mil pessoas. Aham. E eu abri o Sydney Latin Festival. Primeiro festival. A gente fez todo um projeto pra receber um dinheiro antes, né? A gente começou a vender os tickets seis meses antes, na Austrália inteira. Como eu tinha feito o tour pela Austrália, eu fiquei muito conhecida. Então, quando eu fui abrir o congresso, eu mandei cartas pras escolas. E aí eles começaram a fazer grupos e vieram. E foi um sucesso. Começaram a divulgar. Aí virou o maior festival de danças latinas da Austrália e da Ásia, tá? Vinha a gente... Austrália, ásia. Eu fiquei nesse festival por uns onze anos. Olha que incrível. Foi um dos melhores negócios que eu fiz em termos de business lucrativo, que eu amava muito também. A gente trazia bandas, dançarinos do exterior, vinha pessoas de Hong Kong, Singapura. Tudo pra assistir o nosso festival, porque era assim, o top do top. Sim. Aí abri um outro festival. Esse deu certo. Aí a gente abri um outro chamado Australian Dance Festival. Nesse período eu já tinha casado. Já... Já tava com o filho. No primeiro festival eu tive a Jéssica, no segundo festival eu tinha acabado de ter o Thomas e tinha a escola de dança. Então eu tinha esses três business, era muito trabalho. Eu tive uma estafa, inclusive. E aí o Australian Dance Festival, ele existe até hoje, é o maior festival de danças na Austrália. Fui eu que fundei. Que bacana. Também. E eu também sou a cofundadora do Brazilian Day, o primeiro na Austrália, no ano de 2000. Fui eu que criou o projeto. Ah, é? E depois ele se tornou o Festival Brasileiro, aí voltou o Brazilian Day, aí mudaram pro nome de Rio, foram... Ah, a comunidade brasileira foi mudando o nome. Sim, sim. E infelizmente não acontece mais como aconteceu bastante antes, né? É muito caro fazer esse festival. Precisava de uma empresa por detrás ou um patrocínio muito grande. Então acho que por isso que a comunidade brasileira, feita de voluntários, não tinha mais condições de fazer. Enfim, então eu passei meus primeiros 15 anos na Austrália, divulgando a cultura brasileira para os australianos. E latina. E aí eu percebi que tinha muito brasileiro chegando e eles muito perdidos. aí eu falei, cara, será que é a hora agora de ajudar os brasileiros que estão vindo para cá sobre a Austrália? Eu inverti o papel. Aí eu comecei a falar da Austrália para os brasileiros. Antes eu falava do Brasil para os australianos. Que bacana você inverter a ordem. Inverti a ordem, mas foi um chamado mesmo, tá? Quando eu estava com 40 anos, eu senti um desejo muito grande de mudar meu propósito de vida. Aí eu vendi todas as minhas empresas. Uma eu até dei. Uma eu nem vendi. Eu dei uma delas. Aí vendi a outra. E eu tirei três anos e fiquei estudando teologia. Eu me apaixonei por Jesus, por Deus. Você era religiosa antes? Eu conhecia, eu era católica, mais de tradição da família veio. Mas aí minha mãe conheceu o cristão evangélico. Minha mãe conheceu, me apresentou com a minha irmã e eu fiquei encantada. Eu falei assim, não. Eu já estava há muitos anos seguindo Jesus, mas eu não gostava mais da minha vida. Eu achava que não estava do jeito que eu queria. Aí eu falei com o meu marido, eu vou vender os negócios e eu vou estudar. Aí ele falou, você está louca? Porque a gente tinha investimentos. A gente já tinha nossa casa. Já estavam juntos já há um tempo. Prestações para pagar de imóveis. Não era assim. Jogar tudo para o alto. Mas meu marido é surreal. Ele mudou a minha vida desde o começo da minha história. Você está vendo aqui. Foi com ele que eu consegui o meu primeiro emprego. Foi ele que me ensinou a... Teve uma grande importância nessa trajetória. A cultura australiana aprendi muito bem com ele. Metade da minha família agora é australiana. A família dele me recebeu muito bem. Me dou muito bem com toda a família. Amo eles como minha família de verdade. Então eu aprendi... Eu me tornei muito australiana, para falar a verdade. Hoje eu... A gente estava até conversando isso no carro. Como eu tenho dificuldade, às vezes, até para conversar com brasileiros. Porque eles dão a volta para contar uma história. Até a minha forma de conversar, ela é um pouco mais australiana. Vai mudando, né? É. Vai mudando. Mas, enfim. Aí, foi nesse momento que eu estava fazendo teologia. Que eu senti Deus me chamando. Foi um chamado mesmo de Deus. Tipo, eles estão sofrendo. Eles querem aprender algo. A Austrália está tudo bem aqui. Vai ajudar eles agora. Que ano foi isso? Você nem lembra. Foi no ano de 2015. 2015. Na verdade, o chamado eu senti em 2013. Mas eu não tinha coragem. Porque eu tinha que vender empresas. Eu tinha que abrir mão de ganhar um salário muito bom. Uma vida muito confortável. Eu e meu marido ganhava muito bem. De repente, eu ia ter que ficar sem ganhar nada. E eu fiquei cinco anos sem ganhar nada. Ajudando o pessoal no Brasil, no YouTube. Você acredita? Sério? Demorei cinco anos. Que legal. Então ele foi todo o seu suporte. E o seu apoio, né? Ele me apoiou cinco anos financeiramente. Para eu poder ajudar os brasileiros. E ele até falou. Com cinco anos, eu acho que depois você tem que fazer alguma outra coisa. Porque cinco anos não é muita coisa. Sim, cinco anos não deve ser. Principalmente aqui na Austrália, né? Que se ganha tanto dinheiro. Hoje até às vezes eu estou pensando. É fácil fazer dinheiro aqui, né? Puts, eu não deveria ter ficado tanto tempo sem ganhar dinheiro, assim. Porque realmente a gente vive bem. Mas a gente poderia estar muito melhor, sabe? Sim. Mas enfim. Mas acaba dando tudo certo. A vida não é só feita de ganhos financeiros, né? Hoje eu tenho uma vida linda. Eu amo minha vida, sabe? Minha vida é uma vida de propósito. É uma vida que eu invisto na vida dos outros. Eu invisto nos sonhos dos outros. Então isso é muito sério pra mim, assim. Eu pegar uma pessoa e saber que ela sonha em vir pra Austrália. Eu posso, eu tenho todo o conhecimento pra ajudar ela a chegar aqui da melhor forma. E ela ter um sucesso muito mais rápido do que eu tive. Pra você poder ajudar, né? Não ter que desperdiçar tanto tempo. Porque hoje... Hoje não, né? Mas eu conheço muita gente daqui a dez anos só fazendo vet. Faz um vet de uma coisa... De business aí depois de marketing. Aí depois de carpintaria. E aí, sei lá, vai fazendo vet. E acho que é como se fosse figurinha. Que é completar o álbum dos vet aqui na Austrália. E aí eu chamo do ciclo da ilusão. Que não chega em lugar nenhum. E acaba que... Sem planejamento nenhum. Essas pessoas, infelizmente, vão ter que acabar voltando pro Brasil, né? Porque a Austrália não vai mais se renovar a tanto visto, né? E eu falo muito disso no meu plano Austrália, inclusive. Eu até queria essa linguagem. O ciclo da ilusão e a escada da realização, eu falo, né? O ciclo da ilusão é isso. Eu repeti toda hora a mesma coisa. Muda, diverte, continua nos trabalhos de sobrevivência. Muda, diverte, continua nos trabalhos de sobrevivência. E aí chega um ponto que... Ou você se afunda emocionalmente, porque te acaba aquela vida, né? Aí você já fundou tua carreira muito tempo fora da tua área de trabalho. E aí você não serve mais pra Austrália. Porque a Austrália quer qualificados. E aí volta pro Brasil. E no Brasil isso também não vai servir muito. Porque o Brasil exige muita qualificação. Não teve experiência daqui. Porque, obviamente, se volta com o inglês bom e conta que esses vetes são bons. Nós sabemos que eles não são. As pessoas lá vão acreditar. Talvez a pessoa até consiga erguer a carreira lá, né? Ou vira empreendedor. Sei lá. Mas a realidade é que a Austrália é um mundo de oportunidades. Você sabe disso, né? E as pessoas estão aqui só pensando em ganhar esse dinheiro do emprego e sobrevivência. E economizar nos estudos pra sobrar mais dinheiro, elas não investem nelas. E a Austrália automaticamente não quer mais elas. Entendi. E qual o... Vamos falar então dessa sua mentoria. Plano Austrália, muito bacana o nome. Como é que surgiu e qual que é o objetivo? A gente já tá falando um pouco sobre isso. Mas pra quem que é essa mentoria? Ótimo. Então vamos lá. Eu tenho duas coisas. O Plano Austrália é um workshop gratuito, tá? Então é um workshop gratuito. Que tá começando amanhã. Começa dia 1º de agosto ao dia 4 de agosto, é? E aí são quatro dias gratuitos, onde eu dou muitas aulas super importantes. E aí, dentro desse workshop gratuito, eu ofereço abrir as vagas da minha mentoria. A mentoria se chama Mentoria Viver na Austrália. E na mentoria... Entendi. A gente consegue criar uma estratégia, por exemplo. Tem vários módulos organizadinhos. Muitos módulos. Um dos primeiros módulos, por exemplo, é o Mindset. Eu ensino eles pra eles terem uma mentalidade já voltada pra Austrália, né? Porque você não pode chegar aqui muito abrasileirado que isso vai tudo atrasar no teu processo. Então eu já explico muitas coisas na área de trabalho, de vida, de etiqueta, que já vai ajudar eles no network e na vida deles, né? O segundo módulo, a gente já começa a trabalhar ali nas carreiras, é com foco na imigração. Então, o que que acontece, o que eu mais vejo, sabe, Daniel? São brasileiros, são muito talentosos ou precisam sobreviver. Então eles acabam tendo três profissões. Às vezes quatro profissões. Então eles não têm uma carreira linear. Infelizmente, a Austrália, ela quer a pessoa com a carreira linear, né? Como você falou aí, o cara faz um curso de marketing, depois ele faz de business, depois ele faz de carpintaria. Eu chamo esse cara o perfil pipoqueiro. Pipoqueiro. Porque pula pra todo lado. Sim. Não se firma numa carreira e ele fica imprestável para a Austrália. Só pra comprar tempo de Austrália. E é, ele fica imprestável para o país. Porque o país quer... Aqui na Austrália, você já percebeu, no Brasil, assim, se você sabe tudo, ótimo. Aqui não. Eles, a Austrália, a cultura é, se você sabe tudo, você não sabe nada. Você tem que ser bom numa área. Obviamente, você se expande dentro daquela área, né? Mas não assim... Tem que ser um especialista, né? É, aqui eles gostam de especialistas. Então, o brasileiro... Então, é nesse módulo que a gente vai fazer esse alinhamento. A gente vai olhar todas as profissões, que a maioria das minhas aulas tem três profissões. Se formou em engenharia, trabalha de Uber driver, mas faz administração do cabeleireiro da mãe. Do business da mãe, né? Então, você vê aí quantas qualificações maravilhosas essa pessoa tem. Flexível, organizada, porque faz administração. Infelizmente frustrada, porque fez a faculdade, mas nunca trabalhou na área. Nunca atuou. E hoje, sabe se virar pra sobreviver. A gente pega, assim, eu como recrutadora olho e vejo. Nossa, essa pessoa tem muitas qualidades incríveis. Porém, a Austrália não quer essa pessoa. A Austrália que é uma pessoa, provavelmente, aquela que ela se formou. Ou essa do cabeleireiro. Qual das três você quer ser na Austrália? Então, a gente faz essa limpeza. Qual das três você mais gosta? Ah, eu gosto mais da que eu me formei, mas eu não tive chance. Bom, essa que você se formou, tá na lista de demanda na Austrália. Então, vamos montar o teu perfil baseado nessa. Você... Talvez mudar de estado. Não, isso ainda no Brasil. Ah, isso no Brasil. Não, isso ainda no Brasil. Ah, entendi. É, ainda no Brasil. A gente fala pra galera que tá lá ainda. E aí, a gente prepara a pessoa pra entender que ela consegue um emprego aqui sem experiência no Brasil. Que os brasileiros não acreditam, né? Sim. Mas é que você consegue um emprego se você se formou no Brasil e não tem um ano de experiência lá. Você pode começar do zero. Se formou em ADM e veio pra cá. Você pode começar aqui, né? Existe a forma de procurar esses empregos. Eu ensino na mentoria, tenho o nome certo e tal. E você descobre como começar do zero aqui. E tem muitas pessoas também que são técnicos no Brasil e que tá cheio de pessoas que querem técnicos. Pra te falar a verdade, os técnicos são os mais fáceis. Quando eu pego meus alunos que não têm faculdade, eles são mais fáceis. Porque... Sério? É, porque eles fazem um técnico e é tudo que eles têm, eles trabalham como técnico no Brasil. Aí você pega eletricista com cinco anos de experiência, fez um técnico no Senai. É perfeito pra Austrália. Sim. O cara é pintor, fez um curso de pintor no Senai, trabalha seis anos, tem o próprio business de pintor. Meu, perfeito pra Austrália! Aí eu pego aquela biomédica que hoje trabalha de recepcionista num consultório dentário. Ela é ruim, eu tenho que limpar o perfil dela. Entendi. Você entendeu? Então, assim... E o tempo? O tempo é o que mais importa, né? É o tempo. Então, a gente começa a consertar esse perfil ainda no Brasil. Fazer com que esses brasileiros entendam a importância de criar um perfil linear. Muitos deles arrumam emprego no Brasil através do meu método, porque daí a gente faz o currículo todo específico. Lá no Brasil. Lá no Brasil. Antes de vir. Não, eles saem do Brasil com tudo pronto. Currículo dos trabalhos de sobrevivência e os currículos do trabalho de carreira. LinkedIn. E eu também dou todas as aulas como se comportar e falar nas entrevistas de trabalho. Sim, porque é diferente, né? Tudo diferente, é. E aí... Não se atrasem. É. É algo importante também. E aí, eles chegam aqui... Sem brincadeira, meus alunos chegam aqui... Eu tenho vários casos, inclusive eu coloco no meu YouTube. Eu tenho entrevista com os meus alunos no Instagram. Quem me segue? Se você não me segue, me segue. Você vai ver lá. Não sou eu que conto a história deles. Eles mesmo contam, tá? Meus alunos chegam aqui... Vários cases. Dois meses eles entram na área deles, tá? Que incrível. Tem um aluno meu dentista que chegou em Adelaide quatro meses atrás. No segundo mês ele conseguiu emprego de assistente de dentista. Se ele não tivesse a mentoria, ele ficar fazendo remov list, né? Trabalhando, carregando móveis. Se quebrando, se quebrando tudo. Se quebrando na obra, sei lá quanto tempo. Eu não tô mentindo. Você sabe isso que os brasileiros fazem, né? Sim, sim. E aí perde a carreira de dentista, certo? Então agora ele tá na área. Ali ele vai ganhar melhor do que ele ganharia no remov list. E dali ele já criou um network. E ali ele vai juntar dinheiro para aplicar pro IOI. Ou pra fazer uma skill assessment, né? Uma validação. Então é outra mentalidade. Esse preparo faz toda a diferença, né? E na hora que quiser ficar aqui permanentemente, o cara já vai ter tudo pronto. É, eles conseguem em três anos a residência permanente com a minha mentoria. De três a cinco anos. Se a pessoa não tem uma profissão nenhuma, demora uns cinco anos. Mas se já tem uma profissão boa, que tá na lista de demanda, e eu posso fazer... Eles estão dispostos a começar aqui, dar a cara, receber não nas entrevistas. Eu consigo posicionar eles dentro da área deles, mesmo com inglês intermediário, tá? Esse meu aluno dentista, o Mário, ele tem inglês intermediário. Também tem o caso do Kennedy, que é um... Ele é técnico de eletrotécnica. Chegou aqui, com uma semana ele conseguiu um emprego de eletricista com o inglês... Apa Intermediate, o inglês dele. Um pouquinho acima do intermediário. E ele nunca trabalhou uns trabalhos de sobrevivência, cara. E o emprego que ele arrumou aqui, ele falou... Marcio, emprego que eu arrumei é mais alto nível do que eu tinha no Brasil, cara. Eu tenho que estudar todo dia, porque os caras me pedem umas coisas assim que eu nem lembrava mais. E aí eu vou lá, estudo. E eu tô muito feliz, por exemplo, ele falou que tinha uma parte de mecânica. Ele falou, eu não entendo de mecânica, mas eu fui honesta. Eu falei pro meu chefe, você me contratou como eletricista, mas essa parte de mecânica, se você me ensinar, eu aprendo. Então, por isso que ele falou, tô num cargo mais alto, porque eu tô aprendendo uma parte de mecânica que não é a minha especialidade e tô me melhorando, né? Então, eu fico muito feliz. Tenho muito orgulho deles pela coragem, o investimento, né? Porque eles pagam pela minha mentoria e eles percebem o quanto vale anos e anos que eles ganham ali na frente, né? De perder dinheiro comprando curso errado. Não, e só o tempo que você economiza. Porque você entra nesse ciclo, quando você vê, você já tá mais velho, já passou vários anos. Às vezes você vai voltar pro Brasil com inglês, ok, mas pra uma empresa vale muito mais a pena pegar um cara que tá estagiando há dois anos, que tá fresh e pagar um salário de entry level do que pegar um cara que, sei lá, tem seus 35, já seria um sênior se tivesse continuado lá no Brasil. Tá obsoleto porque não trabalhou na área durante esse gap todo. Enfim, né? Tem uma diferença muito grande. Com certeza, com certeza. Até a Graziele, né? Ela veio aqui, foi entrevistada por vocês. Ela também morava aqui há quatro anos e meio. Trabalhava como garçonete num pub. Ela também fazia trabalho de sobrevivência. E o sonho dela era ser fonoaudióloga. E aí ela comprou minha mentoria. Em um mês de mentoria, ela conseguiu emprego como fonoaudióloga. Ela entendeu. E ela já tava aqui, já. Já tava aqui há quatro anos e meio. Sim. Eu até falei assim, Grazie, eu quero deixar bem claro pra você. A gente vai tentar, mas é uma área muito difícil de entrar porque lida com a dicção. Você é uma estrangeira falando outra língua com acento. Sim. Então, né? E além disso, você tá quatro anos e meio fora da área. E ela falou, não, eu fiz uns trabalhos online. Então, eu falei assim, vamos tentar, vamos tentar. E é que assim, o método que eu ensino serve pra todo mundo. Porque é uma adaptação. Eu chamo de internacionalização de perfil. Eu ensino o que eles têm que usar, as palavras que têm que usar, como responder as perguntas, como escrever o LinkedIn, que é diferente, o currículo. Então, com esse método, não importa qual profissão você tá. Você aplica e a pessoa lê e fala, eu quero entrevistar essa pessoa, entendeu? E aí você que tem que se virar na parte técnica, né? Porque eu não vou saber, mas a parte comportamental, a parte de se apresentar, graças a Deus eu tenho feito isso já há três anos. E assim, eu tenho muitos casos de sucesso. Muitos, muitos. Aliás, eu acredito que se tem pessoas que estão aqui ainda não conseguindo entrar na área, é porque não estão aplicando o método. Eu tenho uma aluna que não estava aplicando o método. Eu liguei pra ela, dei uma bronca nela aqui, né? Em Sydney. E eu falei assim, como assim? Você já tá há três anos e meio na faxina, tal? Vão, chega, sabe? E ela é minha amiga também. Então, eu falei assim, é até chato, porque você é minha amiga. E os meus seguidores pensam, nossa, tua amiga é faxineira? Porque você não tira ela da faxina e tira os outros, né? E eu falei assim, cara, você é minha aluna. Também depende da pessoa, né? Não depende só de você. Exato. Por isso que eu ia falar. A gente faz comprar o curso e fala assim, ah, pronto. E não vou fazer nada. Se você aplicar o método, funciona realmente. E aí, o que ela fez? Ela aplicou o método e no outro dia que ela mandou, acho que uns 20 currículos, ela pegou seis entrevistas. Ela ficou chocada. Ela falou assim, tô chocada. Como esse negócio funciona, Márcia? Eu falei, funciona. Ela é bem grande nas redes sociais. Vou até falar o nome dela. É a Lígia Ligeira. Sim, sim. Ela também foi no nome dela. E agora ela entrou na área dela. Agora ela saiu da faxina. Gráfica designer. Ganhando muito, ganhando quase o dobro do que ela ganhava na faxina por hora. Olha isso. Três anos e meio perdendo essa oportunidade na Austrália. Ela poderia ter alcançado muito antes, porque o inglês dela é muito bom. Sim. Mas faltava ela realmente acreditar nela. Acreditar, né? Às vezes a gente desacredita e, enfim, falar assim, aqui tá confortável porque eu tô ganhando bem também. Pô, tô na obra aqui, enfim. Mas tô fazendo uma grana. Então, pô... Porque zona de conforto... Muito desconfortável, que eu chamo. A zona de conforto do trabalho de sobrevivência, ela é muito desconfortável. Sim. Então, é isso. E eu tô muito feliz que hoje, né, eu consigo investir no sonho de outras pessoas. Hoje, a minha meta é outras pessoas alcançarem os sonhos delas, sabe? Então, é muito legal viver assim, né? Que incrível. Você acha que você conseguiu alcançar esse objetivo, esse chamado de Deus que você falou que começou em 2013? Sim. Eu consigo ver assim que... Sente realizada? É, porque muitas pessoas no Brasil estão assim muito... se sentem muito desvalorizadas. Se sentem muito assim, não tenho saída. E quando elas olham pra mim, pra minha vida, pras minhas aulas, elas falam assim, nossa, existe um jeito, né? Obviamente, hoje, como eu estou hoje, a minha vida não é exemplo de quem vai chegar amanhã, né? Eu já moro há 24 anos na Austrália, eu tô uma vida muito estável, moro numa casa incrível, eu dirijo um carro muito bom, mas eu falo pra eles, né? São 24 anos na Austrália, né? Num país cheio de oportunidades que se ganha bem. Então, eles vão chegar lá, né? Perfeito. Eles só precisam olhar que tem um processo. Como eu passei pelo processo, eles também vão passar. Então, eu quero que eles sejam inspiração. Eu não gosto de ficar mostrando muito minha casa, as coisas que eu tenho, porque eu não quero que eles pensem que é aquilo que eles vão ter quando chegar aqui, depois de um ano. Porque não é... Já começa os haters, né? O pessoal que não sabe da sua história. Exato. Não é a realidade, né? A realidade é que todo mundo que vive bem aqui é uma vida construída com sacrifícios, ao longo dos anos, com persistência, com planejamento, com responsabilidade no dinheiro, né? Que você ganha. Então, assim, é legal, eles veem isso. E eu também tenho um outro, eu tenho também um outro canal chamado Vivendo com Poder, que lá eu falo só sobre Deus, o poder da transformação de Deus na minha vida. Então, lá eu ajudo pessoas a se transformarem de dentro pra fora, né? Tipo assim, não falamos de profissão, falamos da vida, como melhorar o seu comportamento, se você tem problema de ser uma pessoa raivosa, como que você se desintoxica de você mesmo, como que você olha pra raiz do problema e Deus pode ir te curando ali. Eu também tenho tudo isso também. Eu tenho dois perfis, eles são bem busy, os dois perfis. Tem dia que eu não consigo entrar no outro, mas... Muita coisa, né? Muita coisa, mas é tudo... Eu acho que quando a gente quer viver uma vida de propósito, ela tem que envolver amar ao próximo. Que é o que Deus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E quando muitas pessoas estão muito feridas, desvalorizadas, elas não conseguem amar ao próximo, porque elas estão se sentindo mal, né? E você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Putz, eu tô odiando minha vida. Como é que eu vou tratar aquela pessoa bem se minha vida é uma droga, né? Tudo dá errado, não tenho dinheiro, não tenho que pagar minhas contas. Eu quero que os outros vão aí pro inferno, entendeu? Tenho que cuidar de mim. Sim, sim. E tem essa fase que a gente passa mesmo, que a gente tem que primeiro cuidar da gente, pra gente poder amar ao próximo, né? E Deus fez isso comigo, né? Ele me curou de muitas feridas, né? Não falei dessas coisas, mas assim, essa época que meu pai abandonou, minha mãe se tornou muito difícil. Depois ela retornou, tá? Depois ela se tornou doce de novo. E nesse período, né? Eu me tornava uma mulher muito agressiva. Mais amarga. Briguenta. Levava desaforo pra fosa. Muito peituda, muito corajosa. E isso não era bom, porque eu perdi a doçura de uma mulher, sabe? Eu perdi aquela leveza. O jeito que você tinha. Sim, eu sempre fui uma pessoa extrovertida. Alegre. Alegre. Falo alto. Sim. Mas tem que ter uma leveza, certo? E quando a gente é assim, mas a gente amarga, agressiva, isso quer dizer que tem feridas lá dentro que precisam ser curadas, né? Que legal. Então, é isso. Eu acho muito bacana. Eu sei que você tá com o tempo corrido. Sim. Nossa, precisa ir embora. Precisa ir embora? Então, eu vou fazer assim. Eu tenho duas perguntas pra fazer da galera. E depois uma pergunta que eu faço no final de todo o podcast. Então, bate pronto. Fechou um bate-bola. Vamos embora. Aqui, o Rodrigo, ele perguntou, ele falou que trabalha com segurança lá no Brasil, ele é militar e tal. Perguntou qual é o estado do passeio de segurança aqui e como é que faz? Que é aquela pergunta que a gente tinha feito, que eu tinha te falado antes do podcast. Segurança ou policial? É policial. Policial, é. Porque segurança de balada, até esse tipo de coisa, ele consegue ser aqui, né? Sim, sim. Mas não, eu acho que ele se refere a policial mesmo. É. Pra ser policial na Austrália, né? Você precisa já ser um residente permanente. Porque não tem como, né? Você se... Chegar na Austrália com visto de estudante que pode expirar, que vai expirar, porque é temporário, e a polícia vai te treinar, vai te explicar tudo sobre... É um muito longo período de treinamento. Treinamento, né? E aí você tem que voltar pro Brasil. Então, não dá, né? Não faz sentido. Tem que ser um residente permanente, tem que gostar do país. Acho que eles têm até testes pra ver se a pessoa entende, porque você tem que entender um pouco da cultura, né? Que as violências, a gente sabe qual é, bêbado, brigando, né? É, pessoal atravessando o vermelho na rua. É, violência doméstica, tem sim, mas assim... Não compara com o Brasil, né? Pegar drogado na rua, né? Ajudar as pessoas que estão com ice fora de controle. Não é assim, gente com arma, matando uma outra. Então, assim, tem que entender a cultura. E aí não dá pra ser um estudante. Tem que ser um residente permanente, né? Que já mora aqui. É isso aí. Inclusive, eu queria recomendar pra ele um podcast do pessoal aqui da Austrália, lá em Perth, porque eles entrevistaram o Marcos, que ele é um policial lá. Ótimo! Ele era policial no Brasil e ele é policial aqui. Que legal! Aliás, eu não sei se é policial, mas ele trabalha com algo relacionado. Sim. E o cara também é super acessível. Dá uma olhada lá, aqui na Austrália que chama. Maravilhoso, vou ver também. E a Francine, ela perguntou se é possível conseguir o Permanent Residency depois dos 48 anos. Olha, através da profissão, não. Então, tem vários caminhos pra você conseguir uma residência permanente. Por exemplo, você pode conhecer um australiano, casar, né? E aí você consegue. Então, você pode ter a idade que você quiser, contanto que você conquiste o coração de algum australiano. Ou australiana. Mas, se você quiser conquistar a residência permanente através do seu talento, da sua profissão, termina aos 45 anos, né? Você tem que aplicar até os 45 anos. Então, assim, não quer dizer, ah, eu tenho 45 anos hoje, então dá. Não, não, não. Você já tem que estar falando inglês. Você já tem que estar com a pontuação boa. Você tem que ter tudo que a Austrália quer. Você tem que estar o pacote completo pronto pra aplicar antes dos 45, né? Então, eu deixo isso bem claro. Inclusive, eu nem pego alunos com mais de 40 anos. Entendi. Pro meio à mentoria. Porque a maioria não tem inglês, tem que estudar. Sim. E aí, não dá tempo. Botar um projeto de 5 anos e a pessoa conseguir a residência permanente, né? Então, infelizmente, 48 anos só com um namorado. Ou ela pode conseguir um sponsor, ela pode trabalhar pra um visto de trabalho contratado. Uma empresa pode contratar ela. Não tem idade, não tem limite de idade. Pra vir como estudante, não tem limite de idade. Mas tudo é temporário. Vai ter que voltar. Não tem como ficar permanente. Sim. Perfeito. Marcia, eu queria agradecer a sua presença aqui. Adorei a conversa. Se tivesse mais tempo, a gente ficaria aqui. Mas eu sei que você tá com o plano Austrália. Então, tem todo o conteúdo que você tá preparando pra começar. Eu espero que seja um sucesso. Obrigada. Obrigada. E eu sempre termino com uma pergunta que é a seguinte. Eu vou pedir pra você assinar a bandeira aqui. Ah, que linda a bandeira do Austrália. A data de hoje e uma palavra. Que é aqui que a Austrália representa pra você em uma palavra. Nossa. Uma palavra. É difícil, mas... Meu Deus. Tanta coisa. Por que eu não pensei nisso antes? Enquanto você vai pensando, eu vou pedir pra galera. Gente, se inscrevam no canal. Equalizando no Instagram, no YouTube e no Spotify. Sigam a Marcia, arroba Marcia Percival. Tem muito conteúdo valioso pra vocês que querem vir pra cá. Ou que já estão aqui também. Vai ter esse workshop de três dias, o Plano Austrália e depois a mentoria, talvez se vocês queiram. E é um conteúdo que muda a vida, se economiza muito tempo. Muito dinheiro também. Fala assim, ah, não, vou gastar dinheiro aqui. Mas com certeza vai ser algo que você vai economizar depois. Tanto ganhando mais no emprego, não tendo que pagar uma escola, um curso que não vai te fazer diferença no futuro, esse tipo de coisa. Isso, é isso que a gente explica. Bom, a palavra seria, tem que ser uma frase, mudança de vida. Mudança de vida? Total, assim, mudou minha vida em tudo, né? Eu cheguei aqui, aqui na Austrália, eu conheci meu marido. Então, mudei minha vida amorosa. Sim. Nós tivemos filhos, né? Então, virei mãe aqui. Eu conheci Jesus aqui também. Sim. Então, foi uma transformação incrível. Foi muita mudança. A maioria dos meus anos como profissional foi na Austrália. Então, eu nem lembro como é o recrutamento australiano. Então, assim, minha mudança de vida profissional foi toda na Austrália. Sim. Eu empreendi, fui empreendida. Tudo que aconteceu de bom na minha vida, aconteceu aqui. É surreal, assim, eu devo muito à Austrália. Até já falei pro meu marido, eu amo que eu nasci no Brasil, mas se eu morrer, você me enterra na Austrália. Eu quero ser enterrada em solo australiano, de verdade, porque, assim, meu coração é muito dividido entre aqui e o Brasil. E ver o que a Austrália me deu, porque eu estava disposta a aprender, a crescer aqui, pra mim, é o melhor país do mundo. Eu amo a Austrália, agradeço a Deus todos os dias. Até meus filhos agradecem de ver aqui, de tanto que eles me vêm orando, falando assim, E aí meus filhos falam assim, começaram a orar, assim, também, Senhor, obrigado, né, que nós vivemos nesse país maravilhoso. E olha, por isso vocês nunca moraram em nenhum outro lugar, não sabem disso. Eles, não, mamãe, mas a gente entende quando você fala, né. Olha que legal. Então, assim, I would not take for granted a Austrália, né, então, assim, eu não sei como falar isso em português, mas, assim, é algo que... Você dá valor, né, você sabe que... Dá muito valor, é muito especial pra mim. E eu sei que o que aconteceu na minha transformação pode acontecer de todo mundo que está disposto, né, a investir, né, porque é um investimento vir pra Austrália. Sim, total. Que incrível. Olha, muito obrigada também por estar aqui. Obrigada. Obrigada por me convidar. Obrigada a todos vocês que estão aí no Equalizando. Não se esqueça de se inscrever no canal também, me siga lá. E espero que vocês possam participar do Plano Austrália, meu workshop gratuito do dia 1 ao dia 4 de agosto. Perfeito. E a gente vai soltar o podcast na quarta, então o pessoal ainda vai conseguir ver as aulas do workshop? Sim, as aulas vão ficar... Depois que elas terminam ao vivo, no dia 4, elas ficam até o dia 7 gravadas. Você pode pular no acelerador e assistir. Cada aula é mais ou menos uma hora, então se prepara, mas vale muito a pena. É isso. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado mais uma vez, Marcia. Beijo, tchau. Um prazer. E até uma próxima, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.